E não foi só uma vez não que eu tentei Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra E até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer dois não existe E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai, volta a menos eu E até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E tudo que vai, volta a menos eu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu